Alô pessoal, o que é ao vivo? Muito obrigado pela participação. Estamos aguardando a chegada do Locutor Gansela nessa live, nessa transmissão ao vivo, via Facebook e também YouTube. Você pode estar acompanhando no canal do YouTube com o Elbio Júnior como dante para você. Então daqui a pouquinho vai estar chegando aqui o nosso locutor, nosso querido locutor e amigo, Locutor Gansela. É, o Locutor Gansela daqui a pouquinho estará chegando na live com exclusividade para trazer os números da sorte para você que ama as loterias como eu. Então daqui a pouquinho, agora 6h33, aqui ao vivo nos estúdios da Web Rádio EJ Dante. Estamos aguardando a nossa videoconferência, a nossa videochamada com o Locutor Gansela, o ganzelito do seu rádio, que agora vai trazer as dezenas da sorte. Olha que legal, hein? Vamos aguardar enquanto o nosso amigo... Alô Fabiano Rodrigues, chegando conosco, grande abraço para ele. Vai ver o Locutor Fabiano Rodrigues, vai ver o Locutor Gansela agora ao vivo. Alô Locutor Gansela, está preparado, está pronto para a chegada na live? Vamos lá, Locutor. Alô Eliana Nunes, alô Fabiano Rodrigues, alô Fabiano. Daqui a pouquinho tem o nosso amigo Locutor Gansela, que vai trazer os palpites das loterias. Olha que legal. Opa, beleza Fabiano? Alô Eliana Nunes, estamos aguardando aqui a chegada do Locutor... Eu ia falar Locutor Fabiano Rodrigues, o Locutor Gansela. É, então daqui a pouquinho o Locutor Gansela está chegando. Conheceu ela ontem, Fabiano, mas que legal. E o que você achou do nosso amigo Fabiano Rodrigues? Do Locutor Gansela, o ganzelito do seu rádio. Gente, a nossa web rádio é J. Dante. Vamos aguardar aqui a chegada do Gansela. Gansela ainda não chegou, vamos aguardar. Parece que agora o Gansela está chegando. Vamos ver. Atenção para a chegada do Gansela. Alô Fabiano Rodrigues, olha se é ele mesmo, ele está chegando aqui. Olha se é o Locutor Gansela mesmo, que você conheceu ontem. Vai curtindo aí, é isso aí, ao vivo. Estamos aqui ao vivaz pelo Facebook, também pelo YouTube. Ao Comandante Miguel, você acompanhando aqui com exclusividade. Um abraço para a turma lá do canal Papagaia Rapadura, também ao Bijinho do Comandante. E também, Comandante Nunes, olha que legal, hein? Você com vários, vários, vários canais diversificados para você estar acompanhando. Ah, o Locutor Gansela está chegando! Locutor é Gansela! Locutor é Gansela! Ô, Gansela! Manda um abraço aí para o Fabiano Rodrigues. Olha o Fabiano Rodrigues te acompanhando aí ao vivo. Alô, Fabiano Rodrigues. Quero abraçar para você, Locutor Gansela. Ao vivaz com vocês. Muito bem! Manda uma mensagem bonita aí para o Fabiano Rodrigues. de você conhecê-lo ontem, o nosso Locutor da 98FM? Vamos lá, então! Para você, Locutor Gansela! Alô, Fabiano Rodrigues. Essa vai para você. Vamos lá, então! Falar uma linda mensagem para você. Eu conheci você ontem. Eu te vi lá no Bomboel.do.sato. Comandante, você que está curtindo. Nós lá no Facebook, no Instagram. Onde você estiver. Estamos aí. Vamos lá, linda mensagem. Fabiano Rodrigues. Aproveite a vida. Passa cada minuto do seu tempo, da sua vida. Vamos ver o que... Alô, meu amigo! Como é da noite? Vai dar certo, se Deus quiser. Amém! Tem uma travadinha aqui, a live. Ô, Locutor Gansela! Oi! Pergunta o Fabiano Rodrigues se está aparecendo a sua imagem. Pergunta ela aí. Alô, Eliana Nunes, acompanha a nós. Pergunta o Fabiano Rodrigues. Você está te vendo. Alô, Fabiano Rodrigues. Você está me vendo, Rodrigues? Fabiano Rodrigues. Você está me vendo? Eu... Eu não estou te vendo você, não. Mas você não está aqui, né? Você está te vendo? Alô, Fabiano Rodrigues. Falou que está. Muito bem. Ao vivo. Olha lá. Então, um abraço para toda a turma. Ô, Locutor Gansela. Oi, estou falando. Manda um abraço também para um amigo locutor que está te acompanhando ao vivo e que também se inspira em você para fazer o grande sucesso que ele está fazendo na Rádio 98. O locutor Iago Lucas. Manda um abraço para ele. Alô, Iago Lucas. Aquele abraço só para você. Você tem que estar escutando aquele abraço para você, sua família, seus amigos. Aproveite. Que Deus abençoe cada dia, cada minuto da sua região, do nosso Brasil. Que Deus abençoe nossos amigos também. Alô, comandante. O grande amigão nosso aí, comandante da Bumbuere. Bum, tudo isso. É isso aí, né? Pode falar, meu amigo. Opa! Estamos ao vivo. O Fabiano Rodrigues deu o ok aqui. Falou que está aparecendo a sua imagem. Beleza. Positivo. Ô, Locutor Gansela. Pois não, pode falar. O pessoal está pedindo aqui, então, os palpites da Loto Fácil para amanhã. Loto Fácil amanhã com o Locutor Vidente Gansela. Vai lá. 15 dezenas. Do 01 ao 25 com o Locutor Gansela, que é ao vivo. Vai lá. Primeira dezena. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Dia de São João. Vinte e quatro. Mais dezenas. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Do 01 ao 25, o Gansela traz a dezena de número 34. Atenção, pessoal. Vai lá, então. É, Locutor Gansela. Vai lá, Gansela. Vinte e sete. Vinte e sete. Mais dezenas para a Loto Fácil amanhã, hein? Vai lá, Gansela. Vinte e dois. Vinte e dois. Mais números. Vem chegando. Vinte e três. Vinte e três. Mais dezenas, Locutor Gansela. Vinte e oito. Vinte e oito. Mais dezenas. É. Dez e sete. Dez e sete. Mais dezenas, Locutor Gansela. Peraí. 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 Medita aí. Vinte e sete. Qual o número? Vinte e seis. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vai lá, Gansela. Vinte e seis. Manda um abraço para o Leandro Neves, que está te acompanhando. Alô, Leandro. Manda um abraço também para o Rodrigo José. Alô, Rodrigo José. Que ele abraçou para você essa noite. Alô, Eliana Lula. Alô, Eliana Rodrigues. Alô, Fabiano Rodrigues. Que ele abraçou para você, Locutor Gansela. Alô, Lanir. O Lanir Vieira te acompanhando. Alô, Lanir. Que ele abraçou para vocês. Estamos aqui ao vivo da Web Rádio AJ Dante, com a videoconferência com o Locutor Gansela. E Gansela já trouxe nove dezenas. Vai estar trazendo mais dezenas da Loto Fácil para você estar postando amanhã. Vai lá, Locutor Gansela. Do zero um ao vinte e cinco, mais dezenas. Do zero até o vinte e cinco? Isso. Do zero um ao vinte e cinco, você pode estar escolhendo as dezenas. De trinta e cinco para baixo, não, né? É do vinte e cinco para baixo e do zero um para cima. Ah, não. Tá certo. Então, dezoito. Atenção, pessoal. A dezena dezoito saiu agora com o Locutor Gansela. Vinte e um. Vinte e um saindo. Mais dezenas, Locutor Gansela. Tá tensa, não, hein? Agora seis e quarenta e dois ao vivo, domingo, dia quatorze de junho de dois mil e vinte. E Locutor Gansela, vidente, trazendo as dezenas para você estar postando amanhã na Loto Fácil. Alô, Rodrigo José, fala comigo. Grande Rodrigo José, abraço para você. Alô, Leandro Neves. Vai lá, Gansela. Pode falar para o Juninho Santana. Manda um abraço, ô, Gansela. Para o Juninho Santana. Aquele abração para você, Juninho Santana. O Juninho Santana, que tem as melhores verduras de Campo Bela e região. Você conheceu ele. É o Cipriano Júnior. Manda um abraço para você. Alô, comandante. É o Juninho Santana. Manda um abraço para o Juninho Santana. Alô, Juninho Santana. Aquele abração para vocês. Ó, Gansela. Aonde que encontra a melhor abóbora? Aonde? É com o Juninho Santana. Juninho Santana. É o Cipriano Júnior, não é isso? Agora, outra pergunta para o Gansela. Aonde que encontra a melhor mandioca gostosa e saborosa da cidade? É com... Juninho Santana. Juninho Santana. O Cipriano Júnior. Muito bem. É esse. Um abraço para todos acompanhando ao vivo. Continua as dezenas. Você já falou. Dezenas 24, 34, 27, 22, 23, 28, 17, 25, 26, 18 e 21. Faltam quatro dezenas do 01 ao 25 da Loto Fácil. Vai lá, Gansela. Seu palpite. Número 12 já foi, né? Então... Número 12. Número 12. Vai lá. Mais uma dezena. É... Número 10. Número 10. Atenção. Com o locutor Ganselito. Número... Já foi, né? Então, parece que já foi. Então... Trinta. Atenção. Do 01 ao 25, o Gansela traz a dezena de número 30 para a Loto Fácil amanhã. Vai lá, Gansela. Então, falta mais quatro meses. Falou? Falta agora uma dezena. Vamos lá. Não, peraí. Falta nem então... Vou começar com calma. Vou começar com calma. Vamos falar a última dezena. É... Vai lá, Gansela. Pensa bem, medita. Qual a numeração que você vai trazer para a turma. Um número bacana, bacana demais. Vai lá. Essa live que já tem o total de 12 minutos e 43 segundos. Estamos ao vivo aqui, representando em uma homenagem toda especial ao pessoal que nos patrocina, que é a Bombonieri Ponto Doce, com certificado de contribuição Super Minas Cap. 20 prêmios, 264 mil reais. Adquira o seu pelo link. Vamos estar deixando a descrição aqui no YouTube. E também adquire na bombonieri.doce em Campo Belo, Minas Gerais. Um abraço para toda a turma lá do Super Minas Cap, acompanhando nós. Vai lá, Gansela. A última dezena de hoje. Fala os números tudo aí e depois você me fala qual que está faltando e eu vou falar para você. Então tá. Ô, locutor Gansela. Pode falar. O pessoal está pedindo você para pegar o seu microfone. Pega o microfone aí enquanto eu vou falando os números. Pega o microfone enquanto eu vou falando os números. Pode ser? Pode ser. Então vai lá pegar o microfone. Ah, está aí o microfone? Aqui já. Ah, muito bem. Isso aí, locutor Gansela. Balança é para a turma. Vai lá. Para a turma ver o seu microfone. Está me vendo? Está me vendo? Aí, estou te vendo sim. Parabéns. Então vamos lá então, pessoal. As dezenas que o locutor Gansela já trouxe, o locutor Vidente, são 24, 34, 27, 22, 23, 28, 17, 25, 26, 18, 21, 12, 10 e 30. São as dezenas escolhidas para o nosso amigo. Alô, Rogério Lima acompanhando nós. Vai lá, Gansela. É com você. A gente escolheu um número bem... Pode falar... Não, mas não pode passar de 30, né? Isso. É do 25 para baixo, Gansela. Alô, Carlos Henrique. Peraí, eu vou escolher o número que eu vou falar com você. Atenção, pessoal. O locutor Gansela foi pegar sua calculadora para estar escolhendo o último número do palpite da Loto Fácil para você que ama a Loto Fácil amanhã, hein? Vai estar sorteando as dezenas da Loto Fácil. Ao vivo você já pega o palpite com o locutor Gansela, o Ganselito do seu rádio. Vamos ficar aqui no aguardo. Número 29. Número 29? Muito bem. Vamos ver que você já tem o 29. O 29 não tem, não. Beleza, Gansela. Está aí, então. Gansela. Oi, pode falar. Estou te ouvindo. Vamos para a próxima live para você trazer mais palpite para a turma? Com certeza. Estamos ao vivas com você aqui. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo aqui ao vivo, direto do Facebook e também do YouTube, no canal do Comandante Miguel. Abraço, Gansela. Obrigado.